Vamos lá pessoal, professor Júlio, é possível mudar de nome no Brasil? Sim. É caro? Não. É rápido? É rápido. É muito fácil, vou no cartório, não é bem assim. Se você parar para perguntar para alguém, se você for no cartório, você vai comprovar que o professor está falando sempre a verdade aqui. As pessoas, a mídia, e hoje em dia, não só a mídia, mas as redes sociais, as pessoas fazem uma capa bonita no YouTube e colocam lá, mudança de nome, faça sozinho e sem advogado, faz uma ova. Não é assim, os cartórios não fazem com facilidade, é uma realidade. Quando você chega no cartório, o cartório não faz, ele acaba não fazendo. Você vai no cartório, se não for erro de grafia, os cartórios acabam se negando a fazer qualquer tipo de alteração. Então, fique atento. O ideal é você, você pode até tentar no cartório, provavelmente não vai conseguir. E aí o ideal, sim, é procurar um advogado, advogado especializado, fazer uma ação judicial. Não é uma ação que tem réu, não é o pai e a mãe que vai ser o réu, é uma ação simples, rápida, custo baixo, mas é necessário fazer uma ação. O nome da ação é ação de indicação nisso do público. Serve para incluir, excluir e alterar o nome. É uma decisão judicial, ganhando a ação, dificilmente você vai perder, você vai até o cartório e faz essa alteração, sim. Bom, então, fico muito feliz pelo convite aqui da RedeTV para prestar esse esclarecimento. Mas mudança de nome no Brasil, é possível? Sim, é possível. A nova lei facilitou? Nem tanto. O Brasil tem muitas leis bonitas que não funcionam. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Era para facilitar, era para qualquer pessoa chegar no cartório e conseguir mudar de nome, independente do motivo, com muita facilidade e rapidez. E não é assim, os cartórios não fazem. Se você for no cartório, você vai comprovar que o professor está falando. É uma realidade, as pessoas não conseguem, de fato, fazer essa alteração. Tá bom? Não conseguem. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.